Ele aparece sempre no fim de cada jogo Persegue-me Atormenta-me Mesmo que tenha arrebentado com o marcador Ele tem sempre algo a dizer É muito chato Quem não cheguei àquele passo Ou não controlei a bola Todos os livros têm de dar golo Sou o frase favorito Se achas que já és perfeito Amo tu nunca vais ser E continuo Continuo E continuo Todo o santo dia Sete dias por semana Mas sabes que mais? Eu adoro isto, queres? Keep it up I'm around E continuo E continuo E continuo